A gente tá com um problema técnico, as meninas comem nesta mesinha, só que ela fica posicionada aqui no lado da cozinha. E o nosso diretor quer mudar de lugar e as meninas não querem. Pode mudar sua mesinha de lugar? Pode pôr a mesinha aqui? Não? Não! Pode ir, diretor, pode ir não, diretor. Vocês podem vir com essas câmeras, não adianta nada. Quero ali. Vem, Bru! Você quer onde? Ali? Então a gente vai pôr ali. Tudo bem? Não tem problema, tá? Quer pôr uma cadeira? Tá vendo? São elas que mandam aqui.